Seu Lugar No carinho desse lado Que é seu E é de quem Quer te ver feliz A cidade É um lugar Que se fez onde Havia só Natureza Rios Árvores e sol Se você Se machucar Eu também Vou me ferir Não vai lá Vai lá não Fica e vive em paz Não dá mais Pra esperar Meu caminho Eu vou seguir Pensei bem Decidi Pai, eu vou partir Gosto tanto de você E eu sei que não é fácil Relaxar Aceitar E me ver partir Tchau 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 Amém. A cidade é um lugar que se fez onde havia sol, natureza, arco, rios, arco, rios e sol. Sem você se machucar, eu também vou me ferir. Não vai lá, vai lá não, fica e vive em paz. E se ver o que passou, entendi melhor a vida, aprendi, aceitei, sei que os dias vão passar. A missão é sentir, descobrir as coisas que eu não sei se um dia vou saber. Ah, eu vou partir em paz, eu vou seguir. E se ver o que passou, entendi melhor a vida.